Você já sonhou em morar com essa vista aqui na sua varanda? Essa bela vista de Porto Alegre? Eu vou te mostrar o teu sonho, vem comigo conhecer essa bela cobertura. Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar uma cobertura magnífica aqui no empreendimento Yuu Moins de Vento aqui em Porto Alegre. Gente, quem viu o decorado do Yuu Moins, agora eu estou na cobertura, gente. Gente, um imóvel espetacular, um imóvel fantástico. Fica comigo que eu quero te mostrar esse excelente imóvel, excelente apartamento. Cara, é um apartamento exclusivo, não tem muita venda aqui no mercado de Porto Alegre. Pra começar, dá uma olhada no pé direito dele, olha que top, bem alto, é uma cobertura duplex. Ela tem 493 metros quadrados, tá ficando pronta. Aqui eu estou no living dela, vamos conhecer a sacada. Olha o tamanho, gente, dessa sacada aqui. Dá uma olhada. Com churrasqueira, uma sacada gourmet integrada aqui. Sem falar do alto padrão, do acabamento, dos detalhes aqui, desse belo empreendimento que é o Yuu Moins da Cirela. Olha o tamanho dessa sacada, gente. Deixa eu te mostrar mais aqui da vista que a gente tem aqui, tá? Vamos lá, quero te mostrar. Vem comigo. Aqui, nós temos, vamos começar desde lá, tá? Aqui toda a região norte de Porto Alegre, tá? Região leste de Porto Alegre. Lá, quem vocês pode ver, a Arena do Grêmio lá, né? O melhor time do mundo. Lá, gente, é o Rio Guaíba, tá? Aqui, gente, nós estamos no moinho de vento, né? Do outro lado aqui tem um parcão bem pertinho. Quero mostrar pra vocês lá de cima. Vamos conhecer mais agora desse belo imóvel. Olha só. Então, aqui é o living com lareira. Um belo living, um living gigantesco. Deixa eu fazer uma panorâmica pra te mostrar. Pé direito alto, gente. Gente, é uma casa suspensa, é uma mansão. Depois eu quero te mostrar lá em cima. Lá em cima é top também. Gente, o elevador está direto no hall de entrada do apartamento, tá? Aqui, a nossa esquerda, que é um lavabo. Dá uma olhada aí. Tá tão terminando, tá, gente? Aqui, então, é a nossa cozinha com dependência. Olha o tamanho da cozinha. Gigantesca, né? Aqui está com pouca luz, mas eu quero mostrar. Aqui é uma dispensa. Aqui, então, um banheiro auxiliar. Desculpa, o banheiro auxiliar está aqui. E aqui, então, é a nossa parte funcional da casa, tá? Agora eu quero te mostrar as três suítes que a gente tem aqui embaixo. Vamos lá. Então, acessando aqui, a gente tem a primeira suíte, aqui o banheiro dela. Bem bom. Aqui, o segundo dormitório. Olha o aviso que você tem aqui. Vou te mostrar. Ali, gente, eu vou te mostrar. Ali, assim, ó, que eles matam ali, é o parcão, tá? Só pra ter uma ideia. Ali é a avenida gate. E aqui, é a suíte principal. Mas antes, eu vou te mostrar o outro. Deixa essa por último. Vem comigo. Vou te mostrar a primeira suíte que a gente acabou passando. O imóvel é tão grande que acabamos de comerciar bem. Passamos a suíte dos seus filhos, que é essa daqui. Uma bela suíte também. Pronta, tá? O imóvel está praticamente pronto. Faz o acabamento aqui o banheiro, né? Agora, deixa eu te mostrar a suíte principal. Vamos lá? Vamos lá comigo. Até pra dar uma acelerada aqui. Essa, então, é a suíte principal. Naquele estilo de dois banheiros, tá? Duas portas, duas cubas, dois chuveiros. Masculino e feminino. Essa aqui, então, é a suíte do casal. Gente, olha o tamanho dessa suíte. Tranquilamente, ela tem uns 50 metros quadrados aqui. Duas belas janelas amplas. Gente, não precisa nem falar do detalhe de acabamento pra gosto, hein, serela, né, gente? Olha o tamanho. Aqui dá pra fazer um close. Olha o tamanho. Dá pra fazer um close nesse canto aqui gigantesco. Dá pra morar dentro aqui. Só pra você ter uma ideia. Agora eu quero te mostrar a parte de cima da cobertura. Duplex. Vem comigo. Vamos lá ver, então. Vamos lá. Acabei de subir aqui na escada, tá? Quero te mostrar a vista que a gente tem do mezanino aqui. Dá uma olhada. Ali está a nossa sala de estar. No final da tarde, já, então, né, não tem muita qualidade, né? Vou tentar me esforçar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Gente, aqui, olha o tamanho do terraço que a gente tem aqui. Aqui é um salão de festa, né? Um espaço gourmet. Toda a parte elétrica, hidráulica, tudo prontinho pra você colocar aqui. Banheira, hidromassagem. Você fazer uma pérgola de madeira, né? Fazer a sua festa aqui. A nossa churrasqueira está ali, né? Ali tem uma porta de entrada que dá acesso direto ao elevador, né? E agora eu vou fazer uma panorâmica daqui pra lá, pra vocês terem uma ideia. E agora eu quero te mostrar a vista aqui do terraço. Nesse terraço dessa bela cobertura. Gente, são praticamente, são mais de 100 metros de terraço aqui. Deixa eu começar desde aqui, tá? Ali, gente, ó, é o famoso Grêmio Náutico União, tá? Olha a vista que a gente tem aqui. Vamos fazer uma volta de 180 graus pra você ver a vista. Vamos lá. Comenta nos comentários aí algum local que você conhece. Comenta aí que eu deixei passar em branco. Ali é o parcão, tá, gente? Lá, ó. Você fez a sua caminhada matinal. Olha só o tamanho desse aqui. E detalhe, tá, gente? Essa é a única cobertura que ainda está à venda. A última. Olha o tamanho desse terraço. Gente, agradeço a vocês, tá? Devido ter o vídeo até o final. Até o próximo vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ative as notificações. Deus abençoe o seu dia. E tchau.